Na Indonésia, balsa pega fogo e quase 300 pessoas são resgatadas no mar, veja vídeo. A polícia ainda investiga o que causou o incêndio, os tripulantes tiveram que pular no mar quando souberam que a balsa estava pegando fogo. Uma balsa pegou fogo na Indonésia neste domingo 30 na região nordeste do país, quase todos os passageiros foram resgatados pelas equipes de emergência, um deles ainda está desaparecido. A balsa quilômetro Cariaínda seguia para Sananá, porto remoto na região nordeste do arquipélago Indonésio, quando as chamas se propagaram pela embarcação. Pouco depois de zarpar, foi declarado um incêndio na balsa, e passageiros e membros da tripulação a pularam no mar. Havia 275 pessoas a bordo, 274 foram resgatadas de forma segura, afirmou Mohamed Arafan, coordenador das equipes de busca e resgate, os socorristas ainda buscam um homem de 43 anos. Ao menos 35 passageiros eram menores de idade. A polícia anunciou a detenção de vários integrantes da tripulação para interrogá-los sobre a causa do incidente. Sejam do incidente. O que é o Brasil? O Brasil? Obrigado.